Para este experimento, vamos utilizar um balão de festa, um pedaço de feltro, uma caneta e água corrente. Enche o balão e atrite-o no cabelo. Você vai perceber que alguns fios de cabelo ficam arrepiados. Em seguida, aproxime o balão de uma torneira aberta o suficiente para ter somente um fio de água caindo. Perceba que a água que caía verticalmente agora está curvando para o lado do balão. A explicação do experimento está baseada na eletrização por atrito. Quando dois objetos isolantes são atritados um contra o outro, o atrito gerado é capaz de transferir cargas elétricas de um objeto para o outro. Como todo material é composto por átomos, que tem em seu núcleo a carga positiva, que são os prótons, e fora do núcleo as cargas negativas, que são os elétrons, ocorre então a transferência de elétrons entre os materiais, onde um fica com carga positiva porque perde elétrons, e outro fica com carga negativa porque ganha elétrons. O balão, por ser feito de borracha, tem tendência a acumular carga negativa, enquanto que o cabelo humano tem tendência a perder elétrons. Naquela região onde ocorreu o atrito, o balão e o cabelo estão com cargas opostas, e por isso o cabelo é atraído pelo balão. No caso do fio de água que desce pela torneira, cargas negativas na região atritada do balão induzem cargas positivas na água. Ou melhor, repelem os elétrons que estão mais próximos ao balão, atraindo para ele as cargas positivas. Se você não tem um balão em casa, pode fazer o experimento com uma flanela e uma caneta. Basta atritar bastante a caneta com uma flanela e aproximar do fio de água. Outra sugestão seria acender uma lâmpada fluorescente com o balão carregado. Ao movimentar o balão na direção da lâmpada, a carga acumulada no balão é capaz de ionizar o gás presente na lâmpada. Observem que com o balão parado, nada acontece com a lâmpada. Somente quando o balão é aproximado ou afastado, que a lâmpada acende. Para conseguir um bom resultado nesse experimento, é necessário que o ambiente esteja seco e pouco iluminado. Faz o experimento em casa e marca a gente! Vem cá, tchau! Vem cá, tchau! Vem cá, tchau! Vem cá, tchau! Tchau! Obrigado.